Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar o nosso joguinho aqui, nosso Bomberman, a gente vai fazer uma outra partezinha aqui, beleza? Vamos ver como a gente deixou, né? O personagem aí se movimentando, colidindo com os blocos, com a parede, né? Tanto o Hard Block quanto o Soft Block, joia, joia! Animando, agora a gente vai fazer as bombas, né? Vamos fazer a primeira aqui, por exemplo, vou criar mais um objeto, chamar ele de Bomb, vou colocar aqui as coordenadas da imagem, 324, 55, comprimento dela de 52, altura de 55, a mesma coisa da parede, né? Posição XY, não importa agora, e eu vou utilizar aqui o Frame WX, WY, WH, XY, o Frame O Timer e a ID a gente não vai usar agora, ok? Bom, a imagem da bomba é essa daqui, são essas, né? A gente vai utilizar todas para fazer a animação, a posiçãozinha dela aí, e, bom, agora a gente vai colocar o terceiro caso, esse caso for o número 3 no mapa, a gente vai exibir a nossa bomba, colocar ali o Break, belezinha? Vou colocar o número 3 aqui, só para fazer um teste, vamos testar aí, joia, joia, tá aí a nossa bomba, sem animação, né? Estática, vou colocar de volta aqui, bom, agora a gente tem que soltar ela, né? O controle, então vamos para a função de controle, vamos adicionar uma variável aqui, boleana, tipo estática, né? Ela vai guardar o valor, mas ela de cá, e ela vai começar com o Fausto, ok? Ela vai verificar se eu pressionei ou não a tecla, para poder não ficar soltando o bombe disparado, né? Se caso eu pressionei espaço, pode ser qualquer tecla, né? O pessoal que escolhe, e o K for falso, o bombe.x, ele vai ser igual a posição X do nosso jogador É a posição X dividido por 52, né? Que é a posição dele no mapa A mesma coisa para o Y, Y dividido por 55, joia, joia E aí embaixo a gente vai substituir o que tinha na posição do mapa pela nossa bomba Como o valor já está nela, né? Então vai ser bombe.y e bombe.x Ela vai ser igual ao número 3, que é o número da bomba Também eu vou passar o nosso K para verdadeiro, para não chamar de novo, está ali como falso Lembrando que quando eu entrar na função, o K não vai receber o falso de novo, né? A variável é estática, ela vai ser normal aqui dentro Aqui embaixo eu vou colocar o... se eu estou pressionando ou não, eu vou passar isso para o K Se sim, ele vai receber 1, se não, ele vai receber 0 Vamos fazer um teste Tá aí, eu estou soltando a bomba Ok, em cima, embaixo, é isso aí Agora eu tenho que fazer colisão com a bomba, né? Eu não posso passar por cima dela Depois que eu soltar e escolher o lado que eu vou fugir, né? A gente vai fazer um sistema para isso Vou criar uma variável aqui, vou chamar de hitB Que é a colisão com a bomba Ela vai começar com 0 Ela vai verificar se eu colidi, né? Se eu estou colidindo Então vamos lá para a nossa funçãozinha de colisão O colite Está aqui HitB Ele vai passar a ser 1 toda vez que eu soltar a bomba Aqui na função colite Ele vai... ele não vai passar se for 1 ou se for 2, né? Que é o bloco O hard block e o soft block E também se for a bomba Mas eu vou colocar aqui se o nosso hitB For falso Aí sim a colisão, ok? Bom, para poder verificar Se eu estou colidindo ou não com a bomba E se eu sair de perto dela Eu vou criar mais uma variável aqui Pensar no nome aqui Vai ser de tipo booleana Tomar ela de hit Colidiu Começar ela com falso Ok? Então beleza Colidiu aqui o hit Eu vou repassar ele como falso E aqui vai ser o seguinte Se caso colidiu Não importa a posição Direita, esquerda Esse só colidiu Por isso que eu coloquei embaixo aqui no if Se por caso a posição x e y do nosso mapa For igual a 3 For uma bomba Se a gente colidiu E é uma bomba O hit passa a ser verdadeiro Ali era falso Aqui ele vai ser verdadeiro Ok? Se o hit for falso Se não houver colisão O hit B vai ser igual a 0 Se não ele continua sendo 1 Quando eu pressionei ele virou 1 Vamos fazer um teste para ver Então jóia Eu vou soltar a bomba Ele está colidindo Eu posso passar Quando não está colidindo mais Ele não deixa mais eu passar Eu já escolhi o lado que eu quero ir Mesma coisa para cima Mesma coisa para baixo Agora eu posso passar por dentro Mas aqui eu fico preso Belezinha? Nem para a esquerda Nem para baixo Deixa eu testar aqui Para baixo É isso aí Beleza? Bom, agora a gente vai animar a nossa bomba Fazer uma animação Toda vez que eu pressionar espaço Que eu soltar a bomba Vou colocar 74 Tudo aí na tela E aqui em cima No nosso laço principal Eu vou colocar aqui a animação da bomba O ideal é juntar todas as funções da bomba E colocar dentro de uma função só A gente pode fazer isso depois Então se o timer for verdadeiro Se não for zero Eu vou fazer a animação da bomba Bomba.wx Vai ser igual O que tiver dentro vai ser substituído Então bomba.wx Ela vai ser igual ao bomb timer Dividido por 15 Vezes o comprimento da nossa bomba 74 lá dividido por 15 Eu vou ter 4 imagens Vai ser dividido por 4 Mais o frame Que é a posição original dela Por isso que eu criei essa variável Senão a bomba vai ficar andando pra frente Pra frente Pra frente Então beleza Aqui embaixo eu vou estar tirando O nosso timer Ele vai estar contando De trás pra frente Deixa eu fazer um teste pra ver Parece que deu um erro aqui A coordenada aqui tá errada Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver o que é Beleza Tá errado aqui 324 Coloquei ao contrário 234 Joia joia Vamos testar agora Joia joia Nossa bomba aí se animando Ela para na última ali Mesma coisa Quando solta outra bomba A colisão continua funcionando Isso aí Tem que testar tudo Belezinha Bom Agora a explicação A gente tem 5 bombas Do 0 até o 4 E começa aqui em 324 O comprimento dela É 52 Joia joia São os valores De cada bomba 324 Comprimento 52 Ali é o tamanho do frame A posição original dela Tem que guardar ela Pra não perder Então beleza Vamos aqui no controle Quando eu pressiono espaço Eu recebo 74 O timer E ele vai estar contando 3% 73 72 71 Etc Beleza Quando ele for verdadeiro O WX vai estar recebendo A posição máxima Que é 74 Que é Igual a 4 Ou seja A última bomba Bomba 4 Bomba 3 Bomba 2 Bomba 1 E a 0 Que é o tamanho do frame Vou pegar a calculadora aqui Só pra confirmar 74 aí Dividido por 15 Eu vou ter 4 É o que está ali No nosso script Vezes O comprimento Da nossa bomba Que é 52 É igual a 208 Mais 324 Que é a posição Original Eu tenho 532 Ok A posição original É aqui 300 e Ela vai parar ali 532 Exatamente A última bomba Então ele vai estar Apontando A última bomba Vai estar voltando Pra trás Vai estar Passando pra próxima Pra próxima Pra próxima Até parar Nesta aqui Enquanto o tempo Ficar contando Toda vez que ele contar De 15 a 15 Aí vai dar 0 E vai sair Do if né Enquanto o timer Não vai ser mais verdadeiro Bom Deixa eu provar Que é isso Eu vou pintar aqui A segunda bomba De laranja Salvar E fazer um teste De novo Joia Joia Segunda bomba De laranja Vamos fazer Um outro teste Aqui Mais Explosivo Vou colocar O número Das bombas Aqui Como se fosse Uma contagem Um relógio Eu acho Que eu já vi Isso em algum jogo O pessoal Pode utilizar Esse sistema Também Como uma ideia Pra outros jogos É isso aí Ele vai contar De trás pra frente Vamos ver Se funciona 4 3 2 1 É isso aí Bacaninha né Joia Joia É isso aí Pra multiplicar As bombas É um pouco complicado A gente vai fazer No próximo tutorial Aí Agora a gente vai fazer A nossa Camera move Vou criar uma variável De tipo inteiro Chamar ela de Camx Cam underline X Ela vai começar Ali com 0 E aqui A gente adiciona A posição Do buffer Na screen Só colocar aqui Cam underline X Belezinha Então beleza Vamos lá Na função Dos controles Primeiro Eu vou vir aqui Na colisão E vou remover As colisões Senão ele não vai poder Atravessar as paredes A gente vai fazer Explosão Nas paredes Mais pra frente Agora eu posso Passar por elas Se não Não dá pra testar Joia Joia Bom Vamos aqui No left Primeiro Vou continuar O que estava Já né Arrumar aqui As chavinhas Porque é uma condição Complicada Vai ter uma condição A mais Condicional Condicional If Caso que estiver Dentro dos parentes For verdadeiro Está na frente Vai acontecer Se a posição X For menor Que o comprimento Da nossa janela Na nossa tela Mais O comprimento Da nossa tela Dividido por 2 Ou seja Uma tela e meia E também Eu vou querer Verificar Se a posição X Do nosso Personagem É maior E o comprimento Da nossa tela Dividido por 2 Ou seja Quando eu estiver Na metade Da tela Eu vou poder Empurrar A tela Para frente Para isso Eu vou Estar adicionando Aqui né Cano X Igual Ao comprimento Da nossa janela Dividido por 2 Eu também Vou estar Retirando A posição X Do nosso Personagem Ok Eu já fiz Um exemplo De câmera Move Para um joguinho De avião Como exemplo Para o pessoal Fazer seus próprios Jogos Deixar o link Aqui na descrição Fiz outras Também Com o Pac-Man E tudo mais Ok Então vamos fazer Um teste É só a metade Do código Falta mais metade Ainda Aqui é o personagem Quando ele passar Da metade Ele já passou Agora se eu voltar Ele começa A puxar a tela Quando deu Ali no final Ele para De puxar a tela Ali a gente pode Se mover Normalmente Belezinha Bom Agora a gente Faz a mesma coisa Para o right Só que ao contrário Caso eu precisei Right E também Se a condição Que está aqui dentro For verdadeira Tem um ponto x Se ele for maior Agora ao contrário Se ele for maior Que o comprimento Da janela Dividido por 2 E se a posição x Ele for menor Que o comprimento Da janela Mais a metade O comprimento Da janela Ou seja Uma janela e meia Uma tela e meia Nossa câmera x Nossa câmera Ela vai ser igual A nossa janela Dividido por 2 A metade da janela Menos a posição x Do nosso objeto Do nosso player Aqui é o número 1 Eu coloquei i Vamos testar Para ver Bom Agora vai funcionar Mas ainda vai ter um detalhe Ó A nossa janela Se movimentando A esquerda Quando eu volto Ela se movimenta Para a direita Chegou aqui Ela para Eu posso andar normal Agora Por que que está borrando Ali na frente Porque o comprimento Do nosso buffer É do tamanho da janela Ele Ele acaba aqui Como a gente resolve isso É simples É só multiplicar O nosso buffer Por 2 Ele vai ter o dobro Do tamanho Da nossa janela Vamos testar Olha que simples Geralmente A gente vai dentro Da matriz E adiciona um valor Não Aqui não Porque eu estou só Movimentando o buffer Joia, joia Funcionando Chega aqui Ele não mexe mais Ele para de puxar A tela Porque já está Numa tela e meia Confessar que tem um trabalho Para descobrir Tive que pesquisar E testei várias vezes Várias possibilidades Aí consegui fazer Belezinha É isso aí Joia, joia, joia Seu tabomba aí Espero que o pessoal Tenha gostado Do nosso vídeo Vamos continuar Ainda mais um pouco Hoje eu vou fazer Um tutorial De outra linguagem Mais para frente Tem um detalhe Aqui O texto Que eu coloco Ele está sendo Arrastado Eu posso Querer arrastar Esse texto Ou posso Querer que ele Se movimente Junto com o personagem Como se eu fosse Fazer um painel Com os pontos Com as vidas Então é simples É só tirar O can X Da posição X Do nosso texto Agora Ele não se mexe Simples, simples Tanto para a esquerda Quanto para a direita Joia, joia Bom Espero que o pessoal Tenha gostado Quem gostou Dá um like Para agradecer O pessoal Está se inscrevendo No canal O canal está crescendo Até a próxima Galera Com mais programação Valeu Tchau